César precisa morrer, César precisa morrer. Agora, apenas o mar, isso, perfeito pro deserto. A lâmina até o osso, goles e goles de sangue no mármore indiferente. Entre colunas de espanto esse retinir de metais entre o nada e a abóbada. A pele que dispela e cai, Língua que desaprendeu a dizer e olho que não vê. O que roda e se confunde e há, Há sempre, Sempre mais, Mais peixes. E há sempre mais peixes, Há sempre mais tudo. Moedas sobre moedas. Moedas sobre moedas. Vida pobre empanzinhada. Pra quê? Pra quê César deve morrer? Pra quê? Tchau.